Procure um lugar tranquilo. Feche os olhos. Não pense mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus. Rogue também a presença do seu anjo da guarda. Com calma e confiança, prepare-se para orar. Perseverança sempre. Se o teu hoje parecer triste, desolador, mesmo assim, persevera no bem e segue agindo no bem com destemor e confiança. Assim, verás que o amanhã, que esperas que seja mais feliz, virá. Se as afeições mais caras de hoje diferem, se voltam contra ti, persevera no amor. Serve e ser carinhoso com todos, pois são enfermos da alma. Assim verás que o teu amanhã ainda te trará muitas afeições verdadeiras, que encherão de luz e alegrias o teu dia. Se os teus atos de hoje, se a tua rotina presente, te fazem sofrer por arrependimento ou tédio, persevera no trabalho. Segue construindo algo útil e bom a cada instante. Assim, em todos os instantes da vida, se o hoje parece amargo e triste, persevera no caminho do bem e da construção de um futuro melhor. Reforma em ti mesmo o que estiver te causando males e dores, e certamente encontrarás no amanhã as recompensas reais para a tua persistência no bem e os teus esforços pela reforma íntima. E neste momento, eleve teus pensamentos numa prece silenciosa. Faça seus pedidos e agradecimentos. E neste momento, eleve te atoros para a minha vida de um lugar. Amém. Com a certeza de que só o amor constrói, façamos a nossa caminhada, que assim seja. Amém. Amém.